E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Pessoal, duas coisas. Primeiro, queria pedir desculpa que eu estou rouco, como vocês podem ver, está super calor aqui em Toronto e no Canadá. E segundo, antes de dar a dica de hoje, que eu separei um link Word bem top para vocês, eu vou avisar, eu vou dar um recadinho aqui para vocês não perderem a aula que eu preparei para vocês, uma aula ao vivo que eu vou dar para vocês, direto aqui do Canadá, no dia 20 de fevereiro, às 8 horas, horário aí do Brasil. Nessa aula, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu consegui adaptar o método europeu e dar uma dica para você, para você ampliar em menos de 20 minutos, mais de 500 palavras em inglês. E tudo isso usando o método europeu, que aliás, também você pode participar dessa Semana do Inglês com o Método Europeu. Eu sou hoje e vai até o dia 24 com vídeos e aulas mostrando tudo para vocês sobre o método que eu uso, tá bom? Então não esquece, se você estiver assistindo esse vídeo aqui no Instagram, clica no link da bio e se inscreva. Aproveite também e se inscreva na Semana do Inglês com o Método Europeu, tá? Se você estiver assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo, beleza? Bora lá para a dica? Bora lá então! A link Word de hoje é for instance, que nós usamos como se fosse um por exemplo, sempre quando a gente for exemplificar alguma coisa, ilustrar algo. Olha que legal os exemplos! Nós temos muitas coisas em comum, hobbies, locais de nascimento, por exemplo. Caralho, meu amor está congelando a sua também. Em muitas cidades no Canadá, em Toronto, por exemplo, tem muita neve. Muitos dos meus seguidores do Instagram, como o Alex, por exemplo, moram aqui no Canadá. Beleza, garotinho? Beleza, garotinho? Aqueles que me dizem, marca um amigo, dá uma curtida, deixa exemplos nos comentários e não esquece de dar um pulinho no site também, para você ouvir o áudio e também ver a tradução dos exemplos que eu dei aqui para vocês. E não esquece, clica lá também no link para você participar da Semana do Inglês com o Método Europeu e da aula quarta-feira. Beleza? Fui! Já era! Você é louco! Pode dar pausa aqui? É, aperto stop, bora! Pode dar pausa aqui?